Oi, eu sou a Monique Cardoso e eu vou ler para vocês hoje um poema da Laura Liuzzi, poeta carioca, que está aqui nesse livrinho, Rua Aribal. É uma coletânea de poemas escritos por mulheres organizadas pela Alice Santana para a TAG Experiências Literárias. Vamos lá? O poema chama Dia Seguinte, de Laura Liuzzi. Talvez o mundo tivesse se deslocado dois graus do eixo naquele dia seguinte, ou talvez um gigante o tivesse soprado e sutilmente o planeta teria sacudido. Por isso as pessoas no metrô deslizavam, mancavam, tropeçavam. O beijo dos casais era amargo e foi possível senti-lo na boca, como o veio branco do limão. Não raro as pessoas se detinham na caminhada e voltavam. Algo que deixaram para trás. Naturalmente, coisas ficam para trás. Nem todo dia é o dia seguinte do anterior. O que quer que se ingerisse teria o gosto acre dos beijos desapaixonados? A berinjela abandonou o sabor da terra, assimilou o gosto das cinzas. Algo que ficou para trás. As estrelas no céu chegaram atrasadas, o brilho enfraquecido e lento. Provavelmente já estavam mortas, mas ainda restavam um ou dois pedidos na face da terra. A vida marinha estaria sentindo os efeitos do deslocamento? Estariam os peixes se afogando? De repente, todas as mulheres desaprenderam a andar em seus saltos altíssimos e desfilaram nas ruas acidentadas de São Paulo, sobre detritos de rocha, que poderiam ser efeito do desgaste de estrelas anães brancas. É inútil arriscar a explicação. Por isso, fazemos um ou dois pedidos para tentar nos reconciliar com a desordem do planeta. Olhos fechados. Quando já não se sabe o que atravessa a cabeça é pensamento. Se parece mais com uma alufada de vento, com uma lambida gelada no mar nos pés, como um bicho lânguido enroscado nas pernas por debaixo da mesa. São discretas invasões povoando a cabeça e tomando o lugar do cheiro do jantar, das brigas à unha com o irmão, dos bombardeios comandados por Israel, tomando lugar até mesmo da existência de Deus. É isso. Rua Aribal, coletânea de poemas da Teg Experiências Literárias. Teg Experiências Literárias.